Portas fechadas, fantasmas do passado e memórias suprimidas, prestes a voltarem à superfície. Sobrenatural 5 chegou aos cinemas com a promessa de ser um capítulo final, ao contar o que aconteceu com a família Lambert nove anos depois dos eventos traumáticos envolvendo a possessão de um deles, lá em Sobrenatural capítulo 2. Mas será que é o final mesmo? Em A Porta Vermelha, a família Lambert se encontra em um momento difícil, um luto que ameaça abrir a porta do título do filme, que por nove anos manteve todos os fantasmas do passado presos e esquecidos. Além do luto na família, também descobrimos que o casal Josh e Renee não estão mais juntos e que o Josh e o Dalton vivem em uma relação conturbada e distante de pai e filho. Mas ainda que não estejam mais vivendo juntos, a Renee encoraja o Josh a levar seu filho na viagem para a universidade na tentativa de aproximar os dois. Sobrenatural 5 então foca principalmente nesses dois personagens, com o Dalton ingressando em seu curso de artes e com o Josh morando sozinho, enfrentando o luto pela perda da mãe e lidando também com a sua solidão. Ambos são confrontados a encarar suas memórias e medos, à medida que o além se aproxima cada vez mais do mundo dos vivos novamente. Estando nesse meio aí o demônio da cara vermelha, uma das figuras mais marcantes da franquia. Ele volta, mas bem que poderia ter aparecido um pouquinho mais, né? Dito isso, Sobrenatural 5 não entrega nenhuma grande novidade ou reviravolta na história, mas traz de volta os personagens base da franquia para uma conclusão. Atua ali no campo seguro, com diversas referências, mas também trabalha algumas pontas soltas antigas, como a relação do Josh com seu pai e também com seu filho, na ideia aí de círculos se fechando mesmo. Até por conta de como o demônio da cara vermelha aterroriza o Dalton, assim como o fantasma da velha fazia com o Josh lá nos primeiros filmes. A personagem da mãe e dos demais filhos aparece pouco, mas foi bem legal ver eles de volta. Já a Elise, depois de ganhar destaque nos capítulos 3 e 4, surge aqui como uma participação especial em dois momentos do filme, sendo um deles um dos meus momentos preferidos desse quinto capítulo. Temos também uma nova personagem que faz parte do núcleo da universidade, a Chris, que é interpretada pela atriz Sinclair Daniel, uma boa adição ao elenco, como uma personagem extremamente divertida e cativante. E vale dizer que mesmo em seu quinto capítulo, a franquia ainda consegue entregar bons sustos e sequências bem tensas, algo que a última chave, o capítulo 4, tinha ficado meio que devendo pra mim. Destaque pra um momento onde o Josh tá no carro e a gente vê algo se aproximando ali atrás dele, ou também os inúmeros encontros do Dalton com os mortos na fraternidade. Tem alguns momentos bem intensos. E pode não ser que tenha aquele clima macabro dos dois primeiros dirigidos pelo James Wan, mas a Porta Vermelha entrega aí bons momentos assustadores e também consegue manter o bom humor, uma coisa muito presente na franquia, com uma menção bem divertida ao Spex e o Tucker, que é muito boa. Pra quem não lembra, eram os ajudantes da Elise. Nesse filme, quem assumiu a direção foi o Patrick Wilson, que além de ser um dos protagonistas, também é um dos intérpretes do tema principal da trilha sonora, o cover de Steiko, a banda Ghost, que toca nos créditos finais. Só sei que tô com a música Stay do Patrick Wilson no repeat no Spotify e o filme segue acumulando aí uma boa grana nas bilheterias. Seu retorno à franquia rendeu aí um bom desfecho à família Lambert, cujos personagens mereciam um final mais otimista do que eles tinham enfrentado lá em Sobrenatural 1 e 2, né? Pelo menos eu acho. Eu tava torcendo aí pra eles terem um final mais otimista. E assim, desfecho mesmo pra família Lambert, porque, como eu tinha dito no vídeo das estreias do mês, não acho impossível que a franquia sobrenatural volte aí com outras histórias. Com um orçamento estimado em 16 milhões de dólares, o longa já passou dos 155 milhões de dólares de bilheteria mundial. Um baita sucesso. Com esses números, acho bem difícil que a porta aí não se abra novamente. No geral, foi um capítulo interessante pra franquia e que, se for o último mesmo, acho que fechou bem aí num saldo positivo por resgatar a trama principal e também o seu principal personagem, o Josh, no caso. E antes que eu me esqueça, assim como o quarto filme, Sobrenatural 5 também teve algumas cenas do trailer que ficaram de fora da edição final. Aquela cena do Dalton no além, com o demônio da cara vermelha aparecendo atrás dele, ele ficou só no trailer mesmo, porque no corte do cinema não passou nem perto. Talvez tenham rolado aí algumas refilmagens do terceiro ato e espero que essas cenas depois sejam colocadas no DVD que nem eles fizeram com a última chave. Me conta nos comentários se você também curtiu o quinto filme como eu e como tá agora o seu ranking da franquia. O meu segue com o primeiro filme no topo, seguido do segundo, aí vem o quinto, o terceiro e por último o quarto, que é o que eu menos gosto. E bom, se você quiser ver mais conteúdos da franquia Sobrenatural, não deixa de conferir os links na descrição. Tem vídeo de bilheteria, cenas preferidas, crítica de Sobrenatural 4 e o vídeo de quando foi liberado o material de divulgação do quinto filme. Bastante conteúdo legal pra assistir. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos e deixa um like se você curtiu também pra que esse vídeo seja recomendado pra outras pessoas. Bons filmes e até o próximo vídeo.